O Lar Emiliano Lopes é uma ONG que atende crianças e adolescentes através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E nesse ano, o Lar está com um novo projeto que se chama Mão na Massa. Desde o ano passado, o Lar Emiliano Lopes deixou de ser uma casa de acolhimento e passou a funcionar como um complemento às atividades em turno inverso da escola. Por aqui, são mais de 30 crianças e adolescentes que têm entre 6 e 15 anos. Ele é bom e é tudo para mim, bem dizer. Você gosta de vir aqui por quê? Por causa que é legal, tem bastante criança para brincar e as pessoas são bem queridas. Significa uma segunda família, a gente sempre está aqui, tem amigo, as pessoas são legais, tem bastante criança e é bem divertido. A partir de agora, o Lar conta com um novo projeto que se chama Mão na Massa. É que eles produzem cucas e pães para vender. E o dinheiro, usam para a manutenção do lar. Nós saímos de uma ponta e fomos para a outra ponta. Nós estávamos na CTI da sociedade e hoje nós estamos trabalhando lá no ambulatório, nós estamos trabalhando na prevenção. Além disso, o projeto leva esses pães e cucas até as comunidades com baixa renda da região. Nós buscamos junto à comunidade, e esse é o propósito desse lançamento, nós estamos buscando junto à comunidade de Passo Fundo e região, pessoas de boa vontade que nos doem ao Lar Emiliano Lopes o equivalente a 5 pães. Esses pães, então, serão entregues, você veja que eles não são doados, alguém paga por esses pães. Porém, eu poderia dizer que existem pessoas, por N razões, não consomem o pão de farinha branca. Por outro lado, nós temos uma população extremamente carente e que precisa se nutrir com esses elementos que, para uns, entre aspas, faz mal. Para eles, faz muito bem. E nós queremos nos associar a pessoas do bem, para alimentar essas pessoas e mudar o curso da vida deles. Nós queremos nos associar a pessoas do bem, para alimentar essas pessoas e mudar o curso da vida deles. Se você deseja comprar algum desses produtos e contribuir com o Lar, pode fazer uma encomenda enviando uma mensagem ou ligando aí nesse número 999444732.